Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa que já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as suas informações com base nas demonstrações contábeis publicadas no último dia 30 de junho, o balanço do segundo trimestre de 2023, então vamos atualizar e mais uma empresa do setor financeiro, estamos falando do Banco da Amazônia SA, o Banco da Amazônia que foi uma sugestão dos nossos inscritos a quem eu agradeço imensamente a participação e a sugestão a começar pela minha amiga Laura Marques Guedes, oi Laura, que bom ter você conosco, muito obrigado pela sua participação muito obrigado pela sugestão Laura, também quem sugeriu o Banco da Amazônia foi o Breda, o Breda que honra ter você conosco, Breda, seja sempre bem-vindo, prazer poder lhe atender e também quem sugeriu o Banco da Amazônia, Angela Moura Santos, Angela Moura Santos que é a parceiraça do canal que praticamente desde o começo do canal, a Angela junto conosco aqui, que orgulho ter você conosco aqui Angela, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo carinho de sempre e caso vocês também queiram outras empresas é fácil, basta entrar aqui ó canal Silas Negrafo e manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos e falando em Banco da Amazônia, naturalmente vamos só retratar um pouquinho aqui porque uma das questões que são fundamentais na hora de investir em ações é saber que empresa é essa, de onde ela surgiu, quem está por trás dela, de onde ela veio para onde ela vai e tudo isso a história nos conta como que as empresas surgiram até para a gente poder estabelecer uma relação de confiança já que quando compramos ações e estamos entrando sócios de alguém nós temos que ter uma certa confiança com quem nós estamos nos associando e o Banco da Amazônia, então só para você ter uma ideia ele começa lá em 1942 ainda no governo Getúlio Vargas naquela época ali onde estávamos vivendo ali a Segunda Guerra Mundial e aí a ideia foi a criação de um banco de crédito da borracha que seria um banco justamente para financiar e incentivar a produção da borracha para servir para os aliados da Segunda Guerra Mundial mas aí tão logo termina a Segunda Guerra Mundial naturalmente que a finalidade do banco passa a ser outra tanto que no ano de 1950 já trocam o nome de banco de crédito da borracha para banco de crédito da Amazônia e aí passa a financiar também outras atividades dentro da região norte do Brasil chegando já no ano de 1966 passa a atuar como um agente financeiro das políticas públicas do governo federal e aí o nome passa a ser Banco da Amazônia S.A. chegando já em 1970 aí tem o seu capital aberto principalmente em 1977 quando passa também a ter suas ações negociadas na bolsa e a partir também desse momento na década de 70 passa a ser o agente financeiro do FINAN que é o financiamento, fundo de investimentos da Amazônia então ele passa a ser ali o elo de ligação do governo federal com toda a região norte principalmente o estado do Amazonas em 1989 também passa a atender as micro, pequenas empresas e demais outras atividades produtivas da região norte justamente buscando um desenvolvimento da região e com isso também o Banco da Amazônia continuou sendo o agente financeiro do governo federal em todas as políticas públicas voltadas para a região tanto na gestão do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia o Fundo Constitucional de Financiamento da Região Norte e com isso também foi abrindo agências diversas agências, tanto é que temos lá 115 agências e presentes também em nove estados então ampliando a sua atuação inclusive indo também para a parte digital indo também se transformando também num banco virtual acompanhando toda a evolução tecnológica que o setor financeiro teve ao longo desse tempo mas para que possamos saber como que está o Banco da Amazônia hoje temos então aqui o balanço do segundo trimestre de 2023 o semestre de 2023 bem como também toda uma base histórica para que a gente possa acompanhar ano a ano o que vem acontecendo com o Banco da Amazônia então para entender o que é o Banco da Amazônia vamos aos números então aqui estamos com as demonstrações contábeis do Banco da Amazônia como eu falei para vocês trouxe aqui toda uma base histórica desde 2019 passando por 2020, 2021, 2022 chegando até o primeiro semestre de 2023 e através dos números vamos entender o que vem acontecendo com o Banco da Amazônia começando lá pelo ano de 2019 o Banco da Amazônia era uma instituição financeira que tinha dentro do seu patrimônio 20 bilhões e 478 milhões de reais que é todo ativo tudo aquilo que tem dentro do patrimônio do banco naturalmente como os bancos eles não tem estoque, máquinas, equipamentos e o banco ele vive o que? ele vive de dinheiro, de fazer o dinheiro girar então o grande peso desse valor aqui ele vai estar aqui no ativo circulante que totalizava lá em 2019 20 bilhões e 198 milhões de reais o banco fecha lá em 2019 com 2 bilhões e 312 milhões em dinheiro em caixa e 16 bilhões e 321 milhões em ativos financeiros daí o que vem a ser esses ativos financeiros? quando nós abrimos uma conta no banco quando nós fazemos uma aplicação no banco esse dinheiro que nós depositamos no banco ou que aplicamos no banco esse dinheiro vem para o caixa do banco e aí o que o banco tem que fazer com esse dinheiro? botar nesse dinheiro para girar e aí com esse giro do dinheiro gerar a receita da intermediação financeira através de juros e taxas cobradas dos empréstimos e financiamentos que o banco oferece então por isso que o grande volume de ativo do banco ele vai estar localizado aqui em ativos financeiros dentro do ativo circulante já no ano de 2020 o banco ele fecha com 20 bilhões e 815 milhões então uma pequena elevação aqui em relação a 2019 e o capital circulante, capital de giro totaliza agora 20 bilhões e 546 milhões diminuiu o volume de dinheiro no caixa e aumentou o volume de dinheiro emprestado o dinheiro que está girando no mercado aumentou para 18 bilhões e 423 milhões de reais naturalmente que quando nós olhamos aqui uma queda de dinheiro no caixa do banco isso aqui não é preocupante até porque o banco ele não ganha dinheiro com dinheiro no seu caixa o banco ganha dinheiro com dinheiro aplicado nos seus clientes em 2021 o BASA ele fecha com 25 bilhões e 952 milhões de ativos sendo que o capital de giro fecha com 25,711 praticamente 99,1% do que o banco tem é capital de giro e o volume de dinheiro em caixa aumentou para 1 bilhão e 701 e tivemos também aqui o aumento dos ativos financeiros para 22 bilhões e 534 milhões de reais já em 2022 o banco fecha com 34,595 milhões e aí consequentemente o capital de giro também passa dos 34 bilhões mantém lá o volume acima de 99% de representatividade em relação a todo ativo o volume de dinheiro em caixa recuou para 889 milhões e tivemos um aumento de ativos financeiros de praticamente 10 bilhões totalizando aqui 32,1 bilhões seis meses depois, agora em junho o banco é de 40,760 bilhões de reais de ativos sendo que o ativo circulante 40,547 bilhões 99,5% de representatividade em relação ao ativo total volta aqui a ter um volume de caixa acima de 1 bilhão 1,649 bilhões e os ativos financeiros totalizando 37,510 bilhões então reparem que de 2019 para 2023 o banco praticamente duplicou o seu tamanho naturalmente que todo esse crescimento do banco precisa de dinheiro e o dinheiro ele vem de onde? ele vem do capital próprio, que é o patrimônio líquido e de capital de terceiros, que é o total do endividamento e aqui nós temos um total do endividamento de 18,279 bilhões com 89,3% de representatividade e aonde vai estar a maior parte dessa dívida? estará aqui nos passivos financeiros que daí volta naquilo que eu falei há pouco para vocês quando nós abrimos uma conta no banco quando nós fazemos uma aplicação no banco nós passamos a ser uma dívida que o banco tem para com seus clientes então essa dívida aqui o banco pega dinheiro dos seus clientes e empresta para outros clientes então esse financiamento aqui de ativos financeiros geralmente ele vem da onde? dos passivos financeiros então quanto mais gente abrir conta no banco quanto mais gente aplicar no banco mais dinheiro o banco tem para poder operar então a grande parte da dívida dos bancos sempre vai ser nos passivos financeiros já no ano de 2020 o endividamento fecha em 18,398 bilhões sendo que 14,472 bilhões são passeios financeiros já em 2021 a dívida pula aqui para 23,7 bilhões com 88,7% de representatividade e desse total 19,267 bilhões são passeios financeiros em 2022 quando o banco pula de 25 para 34 bilhões ele pula aqui também com o aumento do endividamento que vai para 29,754 bilhões sendo que 25,656 bilhões são os passeios financeiros e fecha agora junho com 35,297 bilhões de endividamento sendo que 31,170 bilhões são passeios financeiros então esses passeios financeiros são os clientes que depositam e aplicam no banco e o banco pega esse dinheiro que entra no seu caixa e empresta para outros clientes gerando a chamada receita de intermediação financeira e essa receita é que vai gerar o lucro do banco tanto é que na demonstração de resultados a gente começa com a receita de intermediação financeira que lá em 2019 foi de 1,5 bilhão em 2020 até no ano da pandemia esse valor cai para 950 milhões em 2021 volta para 1,4 bilhão em 2021 em 2022 foi para 3,2 bilhões e agora em 6 meses do ano acumula 1,979 bilhão projetando uma receita de perto de 4 bilhões para 2023 então a receita do banco numa crescente principalmente de 2022 para cá já mais importante do que esse crescimento de receita é com o resultado que o banco está tendo 300 milhões foi o seu lucro lá em 2019 285 milhões de lucro em 2020 788 milhões de lucro no ano de 2021 1,7 bilhão foi o lucro em 2022 e agora esse ano vem acumulando até junho 565 milhões de lucro também uma projeção de lucro aí aproximadamente aí de 1,150 bilhão então é previsto um lucro superior a 1 bilhão agora em 2023 e naturalmente que aqui esse númerozinho que tem do lado do lucro 20%, 30%, 55,8%, 37,4%, 28,6% é a margem líquida e limpa de tudo aquilo que o banco gerou de receitas porque ele paga um custo de intermediação ele tem aqui uma despesa da operação ele tem os impostos incidentes sobre o seu resultado e aí sobra o lucro líquido e aí desse lucro líquido ele representa então 20% lá em 2019 30% em 2020 55,8% em 2021 37% de margem líquida em 2022 e agora em 2023 28,6% mas o que eu quero trazer para vocês aqui nesse quadro é alguns indicadores relacionados às ações hoje uma ação do banco da Amazônia vale patrimonialmente R$ 97,45 e o valor de mercado hoje para você comprar uma ação do banco está em torno de R$ 76 isso com base no último dia 8 no último dia 8 de setembro quando é da captura das informações para a gravação desse vídeo então reparem que o valor de mercado está abaixo do valor que o banco efetivamente vale o que nos dá um PVP preço por valor patrimonial de 0,78% mostrando que as ações do BASA são vendidas com deságio de 22% lucro por ação nos últimos 12 meses R$ 22,28 o que dá uma projeção de 29,32% de margem para o acionista tanto é que se você comprar uma ação por R$ 76 e o banco continuar ganhando R$ 22,28 por ação você vai ter um rendimento uma rentabilidade da ação de 29,32% no ano de 2023 até agora o banco pagou a título de dividendos R$ 5,36 o yield do banco está em torno de 7,09% quer dizer o que? qual é o retorno de caixa? então quanto que você recebe em dinheiro daquilo que você investiu no banco? 7,09% em média com o que vem acontecendo nos últimos anos preço barra lucro 3,41% quer dizer ao comprar uma ação do banco da Amazônia você vai levar menos de 3 anos e meio para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados aqui daí tem um detalhe do free float do banco 2,98% o que quer dizer esse 2,98%? que apenas 2,3% das ações é que estão circulando no mercado por quê? porque a maior parte das ações está na mão do governo como a gente vai ver daqui a pouquinho o índice da Basileia é 12,60% sendo que aqui no Brasil o índice aceitável é acima de 11% então quer dizer o banco está acima dos 11% exigidos por um banco aqui no Brasil que seria a garantia das operações do banco mas como eu falei para vocês quero trazer aqui mostrando esse quadrinho extraído dela do Status Invest onde a União o governo federal ele detém 73,31% das ações do banco a caixa do fundo de investimentos de multimercados aqui o FI Caixa ele tem 18,60% quer dizer então na verdade isso aqui tudo está na mão do governo federal e o BB Banco do Brasil Fundo de Investimentos e Ações com 5% então praticamente o banco todo está na mão do governo federal e apenas 2,98% das ações estão circulando livremente no mercado então com isso a gente vai ter o quê? uma pequena quantidade de ações sendo negociadas portanto você vai ter uma certa dificuldade para comprar ação e uma certa dificuldade para vender ação se for o caso e aproveito e trago aqui também esse gráfico também extraído agora do Google mostrando aqui o comportamento do valor das ações do banco da Amazônia nos últimos 5 anos quando lá em 2018 as ações eram cotadas lá na faixa R$20 e aí depois na sequência as ações elas sobem de patamar passando a trabalhar em torno de R$26 R$27 aí quando chega em 2020 chega a bater em R$40 vem a pandemia e o valor das ações cai mas passando o efeito inicial da pandemia as ações já voltaram a subir ali na faixa de R$39 R$40 e foram até com uma certa estabilidade apesar de uma flutuação durante 2021 até 2022 sofrendo ali algumas flutuações e a partir da metade de 2022 as ações começaram a disparar e ao entrar em 2023 as ações continuaram disparando tanto é que chegaram aqui numa cotação de R$76 no último dia 8 de setembro é quando dá a gravação desse vídeo então por aqui você vê quando que as ações do Banco da Amazônia tiveram seu maior valor quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações do Banco da Amazônia S.A. Tá então mais uma empresa analisada Banco da Amazônia S.A. E aí também muita gente manda mensagem pra nós aqui falando pô mas como é que é a contabilidade de um banco como é que porque na verdade o que que acontece cada tipo de atividade a contabilidade ela é mesmo pra todos até porque ela segue um padrão então é sempre com ativo ativo circulante não circulante passivo circulante não circulante patrimônio líquido e ADRE naturalmente retratando mas claro que de acordo com cada atividade nós vamos ter as características próprias de cada atividade naturalmente que quando nós vamos trabalhar com banco nós não temos ali a figura de um estoque nós não temos um custo de um produto vendido e o banco o que que ele tem ele tem receita de intermediação financeira e despesa dessa intermediação financeira então toda a parte de análise ela é adaptada de acordo com a característica de cada atividade então a base de análise é a mesma só muda as características que cada atividade possui e toda essa parte de análise você também pode aprender de uma forma muito rápida simples e descomplicada tanto que nós vamos realizar o nosso curso no dia 29 de setembro numa sexta-feira das 19h às 22h onde vamos explicar como que funciona toda essa parte da interpretação da onde que nós buscamos esses números o que que nós conseguimos enxergar através dos números justamente pra quê? pra na hora de fazer investimentos você saber se a empresa é rentável se não é rentável se ela gera lucro até porque se não gerar lucro não há por que investir numa empresa que não vai nos trazer retorno então nós vamos aprender a trabalhar com todos esses índices pra poder interpretar a situação econômica e financeira de cada empresa e identificar se vale ou se não vale a pena fazer os nossos investimentos e pra participar é muito fácil basta me mandar uma mensagem aqui nesse WhatsApp que aí a gente já encaminha também a fecha de inscrição e reserva uma vaga pra você naturalmente que é o curso presencial por aí a distância vão estar juntos aqui durante três horinhas com direito ao material de apoio e o custo é apenas 40 reais apenas 40 reais pra três horinhas nem muita interatividade onde vamos explicar pra vocês todo o funcionamento do processo de análise e interpretação das demonstrações contábeis então estarei esperando vocês no dia 29 de setembro dito isso bons investimentos pra vocês de k profissão não é não é tr impossível por aí pro págin